Porque ele perdeu, porque ele funciona. Ele encontra o seu solo. Nós vamos mostrar aqui o que ele tem. Ele mostra o seu interior aqui. O que é que ele encontra o seu colinômio? O que ele encontra o meu? O que é que ele encontra o seu colinômio? O que ele encontra o seu colinômio? o que ele encontra o meu DNA. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora? Simples e outra maneira. Mas não é. Então, aqui tem uma coisa. Eu sei a pessoa. É. Você vai trazer o nosso plano de matriz. Então, você vai trazer o meu plano de matriz. Daí-se ao meu plano de matriz. E vamos trazer o meu plano de matriz. O que é o que é o que é o que é? Obrigado.